Criar sala. Máximo de jogadores. Quatro mesmo. Não vou deixar privado. Chat, quem entrar entrou, a gente conversa e depois eu te kiko. Pode ser? Cria a sala. Quem quiser entrar, pode entrar. Aí a gente conversa, mete o low, que depois eu te kiko e você vaza, mano. Acho que vale a pena, mano. Nossa. Você viu? Você viu que eu postei no Twitter? Nossa, que direto. No nome da sala, eu vi. Entra aí, tá aberto. Tá literalmente aberto, pra todo mundo entrar. Desculpa. Eu acho que o nome... Sou eu? Eu não sei qual que é o nome da sala. Ah, é miranha. A miranha é verde. Caçador de fantasma da Páscoa. Como um muta, meu jogo. Assim. NECA! Essa cena foi maravilhosa. Dá pra você ser normal, filha da puta? Cara, essa cena... Caralho, que cena boa, velho! Do nada, você subiu no cura do tempo, nem o Echo! Aí, subiu. Ai, caralho. Ai, que cena da hora. Ok? Pronto, muta no jogo. Echo! Você é preto, filha da puta! Então você vai tomar também o desgraçado, maldito! NECLOOOOOO! Para, mano! Sabe qual que é o melhor? Eu consigo ouvir no seu fone, no seu mic, retornando o eco, tá ligado? Deixa eu fazer de novo. Só pra ouvir. Por favor, velho! NECOOOOOO! NECOOOOOO! Isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso! Também eu tenho desocontado o meu fone. Grita um eco aí. Vai, Miras. Eu não posso gritar aqui na frente. Eu não posso gritar aqui na frente. Eu não posso gritar aqui na frente. NECO! Seria uma, mas se eu não tivesse acontecido. Deixa pra você. Essa risada duplificada. Não pode ver se eu não tivesse acontecido. P minho caotudo. AÍ! Parar com o seu fone! Pani! Parar com o seu fone. Desculpa! Pai, para, caralho! Oi? Com a boca. Olá, Destroyer, você tá bom? Destroyer, você tem 5 segundos pra responder, senão você vai de vala. Ele foi sozinho? Foi... Eu nem cliquei em nada, mano. Ele tá ali... Mano, ele tá no quadro ainda, véi. Tá não, pra mim não tá não. Ah, então foda-se, tira aí do meu quadro também. Ele bugou, ele bugou a sala. Eu juro que ele bugou a sala. Bloqueei ele. Cara, você é um... Sabe o que é engraçado? Eu cliquei em kiká você, o boneco tá na sala, e aí o cara caiu. E agora, tipo assim, eu tô sozinho, mas no quadro diz que a Miranha tá aqui. Só que eu tô sozinho. Eu vou entrar. Cara, que jogo fudido. Eu não posso entrar porque você me quicou. É sério? Sim. Ah, merda, tá. Tá, não era esse o meu plano. Não era bem isso que eu queria, mano. Eu tava tentando kikar o maluco. Eu pensei, ah, isso é o que é a Miranha? Será que tá funcionando? Funcionou. Ah, criei de novo. Entrou aí. Tá criado. Entrou aí. ECO! Deixa eu lembrar como é que paga as coisas aqui. Pera aí. Ah, ele entrou de novo. Ah, ele entrou de novo. Opa! Vocês tão bão? Ixi, tem muita gente. Oi, Jota. Boa tarde. Opa, boa tarde. Vocês tão bão? Boa tarde, boa tarde. Vocês são jogadores aleatórios aí do Phasma? É isso mesmo? Sim, sim. É isso. Caramba, achei que essa raça tava em extinção, mano. Já é foda, mano. Cara, faz tempo que eu não... Eu jogo todo dia. Não, mas aleatoriamente, assim, com pessoas da internet, faz tempo que eu não vejo alguém. Gostei, gostei. É, filho, eu não lembro como é que compra. Vocês sabem como é que compra? Compra aí, velho. É, eu vou comprar, então. Tipo, o dinheiro até tem no jogo, mas eu não lembro como compra. Eu tô meio pobre também, cara. Desativar o teu. Pode ser o meu. Acho que dá bom. Pera, cara. Já deu uma coisinha aqui. Não tem muita grana não, velho. Opa, ai, chat. Tudo bom? Espero que todos têm um bom dia. 99. Eu tô meio fudido. Como é que paga isso? Como é que usa isso? Eu não sei. Vocês estão comprando tudo. Eu sou pobre. Não, eu não sou pobre. Eu tenho dinheiro, mas eu não consigo comprar. É, eu não sei. Que jogo fudido. Eu não tenho nível pra comprar. Vou no shopping. Comprei? Calma aí. Ah, entendi. Ali é o que eu tenho. É isso? Mãe? Oi, filho. Sai da sala, Miranha. Foda-se esses malucos. Vamos jogar só nós dois mesmo. Achei que eles iam embora, mano. Vai se fudido. Vamo embora, vamo embora. Criei aqui a sala, agora tá no PV. Tá. Ah, não, não, não. Achei que vinha alguém da live, tá ligado, chat? Vemos aleatório, não quero gente aleatório, não. Tô de boa. Caiu a sala sem querer, mano. Peço perdão, velho. Ué, não tem como te convidar, não. Não, você tem que mandar o código. Ah, tá. 383647. Queria uma? Era eu? Porra, então por que você não falou? Aí você fica agora de xereca aí. Cê vagado, seu otário. Fica de xereca. Que porra de gira é essa? Que porra de gira é essa? Calma. Deixa eu te montar aqui no jogo? Obrigada. Não, mas a gente vai se mutar no... Meu Deus, cê é burra, né? Spirit Box. Uma só. Lanterna UV, uma só? Uma só. MF. Deixa eu ver o que eu tenho. Ai, mudou as coisas. Caderno de escrita. Chama. Tá, deixa eu comprar umas coisinhas. Não sei como mexe nisso, não. Eu tô comprando, relaxa, gente. Pior que eu tenho dinheiro, mas não sei comprar. Ah, aqui que mostra quantos que eu tenho. Tá, entendi. Entendi. Achei que era esse número aqui. Alcance para... Microfone parabólico só serve. Salzinho. Dois, né? Uhum. Senão de sensor de som, quem costuma usar é o Cezinha. Câmera fotográfica. Dependente de emissão. Sensor de som? Nunca teve. Sim. É o microfone do shampoo. Acho que não. Eu acho que é o outro. Sei lá, foda-se. Foda-se. Ok. Daí aqui agora a gente... Bueta. Vou colocar mais o repelente. O repelente é interessante, né? Cadê? Ok. Bota um desse, um desse. Um tripé só. Não precisa de mais. Só um termômetro, só um livrinho. Acho que é isso, né? Tá bom, olha aí. Vês, tá bom. Tá bom. Agora desmuta no jogo e muta Discord. Ok. É... Bora Tanglewood, né? Tanglewood? Bora. Let's go lá? Bora. Vai, inicia aí. Ela ia falar alguma coisa. Tá tudo level 1? Infelizmente, sim. Depois do reset, o hard reset do jogo, a gente não jogou muito. Então a gente tem muita coisa nível 1 ainda. Eu queria, velho, ter as coisas upadas, velho, pra ver como é que é. Olha como tá faltando coisa. Nossa. Sem porra nenhuma. Você é pobre. Tá, eu vou com esse. Como é que eu coloco o item de volta? Não tinha um jeito? Não sei também. Boatos que tinham um jeito de botar de volta. Ah, tá. F, F. Eu descobri, não você. Desculpa? Sim. Tá, tô com as duas câmeras e um Dots. E sente pra mim. Tá. Temperatura baixa, nota. Tem Dots. Nice. Vambora, chat. Pior que na época do reset, eu gradei o jogo. Então, a gente... A gente tinha muita coisa. A gente era muito rico. Aí no hard reset do jogo, né? Não sei se chama de hard reset, mas mudou a porra toda, né? Daí ficou um pouco difícil. A gente meio que parou de jogar. Porque meus amigos são tudo uns frescos. Essa é a verdade. Ai, ai. O jogo mudou. Não tem mais nada. Ai, meu nome é Godão. Tô manuco, porra. saudade desse jogo? Jogaço porra. Opa! O que? Achei o espelho. Se quiser usar? Tá na cozinha Tá na cozinha Tá na cozinha Ah Temperatura baixa? A mão tá aqui na cozinha Tá, a temperatura tá em zero graus Dá uma olhadinha em tudo aí Certinho, por temperatura baixa Tô com o termômetro aqui Eu fui num quarto ali Tinha temperatura, tipo, saiu o bagulhinho da minha boca, tá ligado? Ah, mas acho que isso não quer dizer mais nada Quer dizer que tá a zero graus Ou menos, entendeu? É o seu ponto A temperatura tá quase baixa ou baixa É, fica de zóio Vem cá, vem cá Chega aqui comigo Entra nesse quartinho aqui, ó E dá uma checada lá dentro Deixa eu fechar a porta também, né? A gente não fechou Correção, cadê a porta? Meu Deus, para de travar, jogo! Obrigado Não tá baixinho aí? Não Tá por dez? Uhum Engraçado Ok Tá, o espelho mostrou aqui dentro Na cozinha Tá, aqui tá baixando um pouco Tá baixando Tá, tá uns dois graus É, saiu a fumacinha minha aqui Ó, derrubou um item MF, tá contigo? Zero graus MF? Aqui, ó, aqui, ó Esse copinho aqui MF3 Tá, bateu zero graus aqui Tá, eu vou até deixar aqui Tá, tu quer que eu pegue mais coisa? Pega no meu Ah, sacanagem Ah, pode ser Pode ser Pega o livrinho Cara, eu não achei orb, hein? Não vi orb nenhuma Alô, alô, tá me ouvindo? Merda Cara de morói, né? Não era o morói que jogava coisa Destroçava a nossa seriedade? Ele atacou muito rápido, mano Tem cara de morói, mano Tá aí? Tô Tô morto aqui Ah, é o fim Tem cara de morói, véi Atacou muito rápido Foi uma coisinha só que ele lançou Que merda, cara Que azar também Pô, dois segundos de jogo e o cara já tava... Nossa Ah, eu morri, né? Evidência de demônio? Não Pior que não Se bem que ainda tava muito normal a velocidade, né? O morói acho que é um pouquinho mais rápido Ó, o morói... Ela falou que tacou coisa O morói, ele é conhecido por destruir sua sanidade quando ele taca coisa Deixa eu ver Porra nenhuma! Não é morói Não é morói Não é morói Por que eu não jogo isso? Eu nunca jogo isso Sofra, Mira, sofra Não! Ahahahahaha Foda que não é um bicho que é muito rápido. Esses bichos que piscam desse tanto não eram phantom ou nada a ver? Tá, eu tenho minha principal suspeita que é um phantom, ao mesmo tempo, eu não acho que seja, pode ser mínimo, não acho que seja Raiju, nem Deogen, nem Morói, nem Taiei. Tá, não sei se você tá me ouvindo, mas tem um bicho que ele quebra a lâmpada e logo depois ele ataca. É o Jin fazer isso. Jin! Jin! Não é Revenante também, não é Rantu, eu acho que talvez seja um phantom, sei lá mano. Suspeito de um phantomzinho. Jin então não, só que ela tá falando. Pode ser um Oni também. O Oni ele se torna mais presente quando você tá na sala, não era? Tinha algo assim. Eu acho que isso era o Oni, deixa eu ver. Mucho tiempo, mano. Oni, 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 Oni. São mais ativos quando as pessoas estão por perto, isso é mesmo. Tá vendo? Tipo, não acho que seja o Oni. Eu tô aqui e ele tá jogando as coisas pra cima. Será que é um pôlter, mano? Tipo, quantos itens ele atacou no chão? Um... O foda é que ele atacou já, né? Meio difícil de saber. Nossa, eu podia ter tirado foto dele, né? Eu não vi a missão secundária. Olha como ele tá. Cara, isso aqui é um pôlter, mano. Tem cara de ser um pôlterzaça, né? Tem uma carinha. Não é que ele abaixa muita sanidade, mas ele taca muita coisa. Ele parece bem ativo. Deixa eu ir lá. Você sabe que eu morri, né, fofa? Ah, bateu uma saudadezinha, Oni. Se quiser colar... Eu acho que isso aqui é um pôlter. 14%. Ah, eu já morri mesmo, foda-se, né? Um pôlter, mano. Papo 10. Um pôlter. Live caiu aí, família? Se a live caiu, digita Eu sou um lixo de pessoa. Digita... Deixa eu só ver, mano. Se caiu mesmo. Se a live caiu, digite Eu sou um lixo de pessoa. No chat. Tá. Magnífico, chat. Magnífico. É tu? Ha! Tom. Ah, pelo menos... Fez duas missões secundárias. Caralho, tá indo reto atrás dela! Não foi mais. Cara, esse bicho pisca muito, mano. Ele pisca muito, mano. Tá? Olha a thumb. Nice. Então, ele parece um phantom. Só que até agora a gente não viu nenhum... Nenhum dots? Eu acho que é um pôlter até agora. Acho que eu achei... Tá lindo, gajota. R-S-E-R-S. Bit, valeu pelos 18. Tamo junto, meu lindão. Deixa eu ver as fotos. Nada de interessante. Que é ruim. É sério, velho? Tá bem que esse dots é meio merda, né? Mas a gente não viu nada. Eu tô entre phantom e pôlter, mas eu acho que é muito mais pôlter do que phantom. Olha isso, mano. Ele joga tudo pra fora, velho. Qual é a certeza que é um pôlter? Vou me manter. Pra mim, tá decidido. Na dúvida, é pôlter. É isso. Toma! Foda-se. Tem cara de ser uma pôlterzaça. Ele tacou muita coisa, velho. Eu vou embora. Foda-se. Fora dela! Aí vai, do nada. Na dúvida, ele sabe que é pouco. Tá aí, tá ligado? Do nada. Foda-se, assim, do nada. Phantom. Sabe qual que é o foda? Eu tava entre pôlter e phantom. Eu tava entre pôlter e phantom. Ele piscava muito quando ele caçava. Tipo, ele piscava uns... Um segundo pra mais. Eu não cheguei a ver ele. É. Eu não vi ele uma vez. Nossa, ele tacava muita coisa mesmo. É, eu te confio de pôlter que ele tava tacando muita coisa. É, eu tava... Mas, tipo, teve uma hora que também parece que ele ficou rápido. Mas eu acho que é só por causa da caçada, velho. É, só por causa da caçada. Tipo assim, eu tava muito entre os dois. Eu até falei pro chat. Chat, 90% pôlter, 10% phantom. E era phantom. Cê paga agora, hein? Eu paguei, me fudi, sua vez. Não, eu pago, só quero saber como. Aqui, ó. Você vai ali em shop. Clica em shop. Uhum. Cê não tá usando o PC ainda. Uhum. Tô. Tá mesmo? Clica em shop. Aí, por exemplo, olha o projetor dots, que é o primeiro. Embaixo da escrita de projetor dots, tem um número. Qual que é o número que tá aí? É 001. Dois. É o tanto... Dois, né? É o tanto que você tem do item. Ah, tá. Tá. Tá? Daí você vai e compra. Daí, pra equipar, você vai em equipment manager. Manager. Que é o debaixo do shopping. Ah, tá. E aí, você vai adicionandinho. Sacou? Não é difícil, não. É até muito bem feito, na verdade. Eu gostei. NECO! Tá mutado no Discord, eu animado. É porque dá retorno no seu mic. Maravilhoso. NECO! Ah! Puta, ué. Ah, eu adoro isso. Ai, velho Como é que é que tá? Ai, ai Pera, pera Só tacar na mira aí, eu ganho 5 pontos A gente vai bem Droga Cadê o pixel? Ah, pelo amor de tudo, né? Aqui, ó, pixel, ó Você encaixa aqui Mira Aqui Joga pro cantinho 3, 2, 1 Aí, foi quase, tá? Critica Aqui, ó Desceu-lhe Mirou-lhe Um pouco mais pra cima Então é aqui, ó No meio Mirou-lhe Tô criante, caralho Desceu-lhe Aquiles Um pouquinho mais pra cima Então é esse aqui, ó Mirou-lhe Bora, ó Cabeça de cocô Você não fala assim comigo, hein Cabeça de fezes Bora Mesma casa, porque a gente perdeu? Pode Fechou Ah, o Anony Vem Cadê esse vagabundo? Ele fala Tô em outra cidade O Cezinho O Anony tá no trabalho E o Beats Se eu não fosse resolver B.O. Já, já eu ia Ó, que bando de vagabundo Ah, eu resolvi B.O. Deve tá assistindo anime Nice Anony no trabalho Puta mentira Puta mentira Chat Eu sou CLT aqui Eu sou CLT Não eles Tá ligado? Por que você tem mais coisa que eu, véi? Ah Ah, que eu comprei tudo Você não dá, mano Eu sabia que eu ia morrer mesmo Por isso que comprei pouco Desculpa Desculpa Missões secundárias Um membro de sua equipe deve testemunhar Tirar foto E repelir Ok Cezinha, tá em Cascavel Que bom, né? Da hora Da hora Três de ataque Um de defesa Alô? Opa ECO Tá Não deu Para, véi Vai criticar meu trampo? É Tico Quadrado Triângulo Losango Isso aqui, fotinha, hein? What the fuck? O osso tá aqui na cozinha Qual que é o osso? É um fêmur Tíbia É bigorna É bigorna Que isso Que isso Tá por enquanto nada Também nada Mas as fotos estão em dia, tá? Puta que pariu Que fotógrafo What the fuck? É, trabalhar, né? CLT, né, pai? CLT, porra Amor Valeu, Brumim Tô brigando pelos seis Cheguei, RS RS Você chegou no Rio Grande do Sul? RS? Acho que ele tá tocando em Eu acho que ele tá tocando em Algumas coisas aqui E aqui tá frio Na garagem Eu escutei ele tocando em Algumas coisas Dá uma zoiada aí Temperatura Ele tocou numas coisinhas aqui, ó Ó Tem coisa no chão aqui, ó É ele mesmo Dá um zoio aí MF3 Temperatura aí, dá um zoio Tá caindo Tá caindo Ó, mas tem umas coisas Eu vou pegar lá Já Tá, também vou Ô porra Ô porra Ô porra Tá Vai ficar um pouco escuro aí, chat É isso aí Mas fudei Deixa eu vir, porra Ok Ah Que merda tá aqui Ele me responde no Spirit Box Você sabe o que fui eu, né? Sério, testa Testa Você sabe o que fui eu, tipo O Spirit Box Você sabe o que fui eu Não Falou Comigo Me dá, vai Me dá o item Deixa eu ver Tá lá Eu largo e saí correndo Meu Deus do céu Abundou Ah, miranha Cadê o principal, mira? O quê? O incenso, mira Ah, eu Eu não tenho desbloqueado Puta que pariu Mira Avisa, véi Perdemos 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 Tá porra O bicho tá puto Cadê? Fala com ele Fala com ele Você está aqui? Você está aqui? Vaza Sai da sala Sai da sala Você está aqui? Qual o seu nome? Quantos anos você tem? Quem descobriu o Brasil? Você está aqui? Fala comigo Meu nome é Jonathan E o seu? A miranha É ou não é Um dober? Qual o nome No meio do Harry Potter? Quem foi Silvio Santos? Fala comigo Desgraça Desgraça Alô Aham A miranha Diz que você falava Você fala? Fala porra nenhuma Miranha Fui eu, mano Fui eu Fala Vai lá você Vai lá você Calma Bora, véi Não, não é isso aqui não Calma Calma Você está aqui? Você está aqui? Ele andou aqui Guilherme Tira a foto Pusamos Ai, filho da puta É, mas aí Cadê o bagulho? Cadê o bagulho? Cadê a câmera? Não, cadê Cadê o bagulho O trevê Foda-se Tirei do nada Sal pisado Que isso? Magnífico Queimou ele Vai tacar ali Mas corre Vem logo Miranha Corre Vem cá Vem logo Tem outro aqui Miras Tá muito bundona Véi Eu choro com o quebrado a tua cara Quando ele sai daqui Vem com o quebrado a tua cara Vem 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 Viu? Muito bundona, velho! Pelo amor de tudo, mano! Vai se fuder! Vai se fuder, filha da puta! Eu ia atacar, desgraçado, maldito! Enquanto você falou com ele, o que ele te respondeu na Spirit? Não sei, ele falou em inglês. Tá, então ele falou mesmo, eu posso confirmar. Ele falou, velho, se não foi você que fez isso, mas não parecia que foi você. Não, eu fiz assim, ó. Eu só fiz isso. Não, eu ouvi e falou, tipo, falou meio. Aqui, ó, aqui tá o bagulho. Você leva o sal, mas não leva isso? Qual o seu problema? A gente precisa tirar uma foto do fantasma e repelir ele usando incenso. Parabéns, viu, Miranha? Você merece mesmo. Desculpa. Fala comigo não. Desculpa. Tá, vamos ver se tem DOTS, né? Meu Deus. Será que aparece ele aqui? Se a gente só ficar olhando aqui? Eu vou ter um sensor lá. Porque esse DOTS é uma merda, né? Diga-se de passagem. Vou colocar outros DOTS lá. Tá, ele passou agora lá no sensor. É, mas no DOTS não. O sensor tá bem ali na porta. Mas vocês sabem que a gente vai morrer, né? Olha o nosso bagulho ali, ó. Eu não tenho desbloqueado. Eu não tinha desbloqueado pra comprar nem o de sanidade, nem o... Tá, aqui falou na Spirit Box. Ele só atacou uma vez, certo? Sim. Será que é um morói? Porque eu não vi ele tacando muita coisa. A gente não... Não era pra ter tão pouca... Sanidade. Olha ali. É. Ele só atacou aquele bagulho lá na... Aquele bagulho de tinta. Então, mas não era pra gente ter... Aí você saiu, aí eu falei na Spirit Box, aí ele me respondeu, eu estava aqui fora. Tá. Foi só isso. Leva um caderneta e vamos pra lá. Já tem. Bota outro. Foda-se. Vamos fazer magias aqui agora. Tá, deixa eu... A gente vai morrer. Não vai, gente incrível, porra. Nunca. Nunca. Nunca mexa, né? Foi isso que você disse. Tem escrito... Tem escrito. Tem escrito... Tem escrita Não sei se você viu Miranha Eu sei, eu sei Eu sei que é só dois A minha ideia era justamente ver se tinha escrita Porque eu suspeito de humorói Eu suspeito de humorói, por isso que eu sabia que era só dois Por isso que eu tava procurando escrita Ou outra coisa, tá ligado Tá, qual que é o nosso pensamento Eu acho que é quase 100% de humorói Tipo, ele não fez nada contra a gente Tá ligado Não teve uma aparição Tá, vamos ver aqui o que a gente tem, verdade Deu gen F Mare Não acho que Mare tira tanto assim a nossa coisa Não é um poltergeist, não mexeu muita coisa Polter nunca Cara, eu acho que é Fumorói Acabei de lembrar Tamo aqui Vamos lá, chat Em busca da missão secundária E aí Tchau 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?